Os alunos que ingressam no curso de restaurante de bar vão ter a oportunidade de aliar a prática com a teoria. Neste curso vão aprender como servir à mesa, ou em pegados de mesa, e também as técnicas de bar para futuros barbares. O nosso curso tem os estágios a nível da cidade de Braga, onde os alunos podem ter vários tipos de experiências, e além também de aliar o estágio em Erasmus, em países da União Europeia. Tendo em conta o crescimento da hotelaria e o turismo a nível nacional, e das aberturas de novas unidades hoteleiras na cidade de Braga e no próprio distrito, este é um curso que tem muita empregabilidade no futuro. Temos várias empresas associadas na Associação Comercial de Braga, que procuram futuros profissionais da área, e que os nossos profissionais serão sempre a primeira escolha.